Olá, muito boa tarde, obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência, sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora, passam aí pra você Instagram, Facebook e também eu quero te lembrar que a qualquer momento você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então se você precisou trocar de cômodo pra um cômodo que não tem TV ou tá assistindo o nosso programa e vai ter que sair, você continua nos assistindo pelo seu celular, tablet ou até pelo seu computador através do site www.hittv.com.br. Eu te espero também no meu Instagram, arroba Jack Stefano, onde você sempre acompanha um pouquinho do que acontece aqui no nosso programa ao vivo, do que acontece nos nossos bastidores e do meu dia a dia, é uma maneira da gente interagir e ficar bem pertinho. Enquanto o programa acontece, você faz a sua pergunta, deixa a sua dúvida sobre o tema abordado aqui, hoje a gente vai falar sobre questões mentais, vamos entender sobre esgotamento mental e quem esclarece as nossas dúvidas sobre esse assunto é a Osmarina Viel, que é psicóloga. O programa tá de volta hoje falando sobre esgotamento mental com Osmarina Viel, que é psicóloga, tava conversando com ela aqui nos bastidores, eu sei que quando a gente fala, por exemplo, sobre física quântica, vibração, causa ainda um desconforto.